oi pessoal vemos a mais vídeos de beyblade hoje estamos com mais vídeos da série sobre batalha beyblade com os bays blizzard striker e dark cancer então vamos à batalha 3, 2, 1, let it rip 1º ponto vai parar 3, 2, 1, let it rip 2, 1, let it rip 2, 1, let it rip 3, 2, 1 Let it rip! O vencedor é Blizz Stryker por 2 a 1 Bom galera, atingimos 4 mil inscritos Para agradecer a todos que nos assistem e que nos apoiam A gente vai começar a divulgar os canais que nos assistem A partir dos próximos vídeos da série Sua Batalha Beyblade Nos intervalos de tempo entre uma batalha e outra A gente vai divulgar um canal galera E para isso, vocês vão ter que se inscrever no canal PA Games Clica aí na descrição que vai estar aí Se inscrever e mandar um comentário Começando com Eu quero que vocês divulguem o meu canal Além disso, vocês vão escrever O que vocês querem que a gente fale do seu canal Mas a única exigente galera É que pelo menos o seu canal tenha 10 vídeos E seja atualizado com frequência Ou seja, você tem um canal E o último vídeo que você postou faz 2 anos Sempre tem que ser atualizado Agora, teremos a mesma batalha Só que na arena já tá Então, vamos à batalha 3, 2, 1 Let it rip! Primeiro ponto Vai para Dark Cancer 3, 2, 1 Let it rip! Segundo ponto Vai para Blizz Striker 3, 2, 1 Let it rip! Vencedor é Blizz Striker por 2 a 1 Então é isso pessoal O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não deixe de favoritar Compartilhar Mandar seus comentários Clique em gostei Mas se você não gostou Clique por quê? Para a gente melhorar cada vez mais Então é isso Tchau E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho